Mais um dia vivendo na obra, gente, hoje de manhã já tivemos bons avanços, acho que até o fim desse fim de semana, hoje é sábado, talvez na segunda a gente já esteja dormindo aqui, talvez, talvez hoje, acho que não, hoje tá sendo muito otimista, talvez amanhã, porque amanhã é domingo, né, não tem serviço aqui, mas talvez se terminar de pintar, daí amanhã já secou tudo, a gente consegue dormir aqui, será? Ah, não sei, mas eu tô empolgada, a cor já tá basicamente como vai ficar, ó, essa parede aqui tá faltando uma de mão ainda de tinta, porque se tu olhar assim, ó, tem uma massinha que foi lixada bem aqui, ó, tá vendo? Bem aqui assim, mas ali na ponta da parede, que dá pra ver que tá um pouquinho gasto, e aí acho que falta, isso, falta essa daqui, ó, essa parede aqui, tá vendo ali, e o teto, acho que ele já fez as duas, pelo menos parece, ali só que tá vendo uma coisinha da lixa, ai, que feliz, e o closet, o closet tá pintado, agora é só montar, ó, pintadinho, lindão, tá assim, per enquanto, como diria um primo muito querido meu, que não está mais aqui, mas que eu sempre lembro dele quando eu falo por enquanto, ó, tá lindo, né? Ai, e ele é assim, né, o closet, ó, de branco, com essa cor aqui, que eu ainda não decidi se eu gosto, mas eu vou experimentar, né, a gente só sabe se gosta quando a gente experimenta, então, agora ele vai montar aqui, a gente vai limpar, dar uma faxina nisso aqui, pra poder montar, tirar todo esse pó, né, das paredes que foram lixadas, do teto que foi lixado, e poder colocar as nossas roupinhas, e desocupar vários sacos e caixas que estão lá embaixo. Jonathan me pediu uma meia pra coar a tinta, eu escolhi essa, ó, que combina com ele, ó, Jonathan. Adoro! Adora, né? Aham. Viu, Elisa? Viu, Ellen? É isso aí. Ah, adoro. Olha, amigas, como ficou o closet. Hoje eu ainda vou terminar, ó, coloquei aqui algumas necessárias, que eu tô usando mais no dia a dia, aquelas duas eu já esvaziei, tem só essa. Aí aqui tem umas blusas, mais blusas, mais blusas, calças, lá que eu aproveitei pra jogar umas coisas de cama, que estavam lá embaixo só fazendo poeira. E o maior progresso foi aqui, ó, que eu pendurei muita roupa, e agora tem só que arrumar, que aqui tá com o parafuso frouxo, ó. Não vai dar pra vocês verem. Ali, ó. Tá frouxinho? Dá pra colocar isso aqui no lugar e eu botar as blusas aqui pra baixo e liberar mais espaço aqui pra vestido, camisa, roupas mais longas, né? Aqui mais roupa, calça, polos do boy, camisas do boy, coisas do boy, enfim, mais necessaire. Aí coloquei aqui alguns sapatinhos meus, que eu não queria que estragasse. Gente, olha essa sandália, que acontecimento da Adriana K. Ah, sério, muito anos 90, né? Eu nasci em 91, então imagina se eu não tô amando ver coisas dessa época na tendência atual. Aí passa muito carro aqui, eu tô bem no quarto da frente da casa, sabe? Então, enfim. E agora, ó, eu coloquei várias roupas aqui nessa arara, algumas vão pra lá. Outras que são essas de couro, assim, que tinha que... Eu nem cheguei a ensacar, na verdade, eu já fiz a mudança com elas, só num... Só protegidas, assim, pra não estragar, né? Porque roupa de couro, roupa de vinil, assim, ó. Estraga muito fácil, né? Então, já deixei elas penduradas aqui. Aqui tem mais uns cabides. Aqui era uma caixa que tô quase terminando com ela, mas agora eu parei... Até arrumar, né? Aquele ferro ali que eu mostrei pra vocês, porque eu preciso organizar esse acrílico. Esse gaveteiro aqui já venci. Ó, como ficou, deixa eu mostrar pra vocês. Não tá super organizado, tá? Aqui tem coisa de iluminador, basicamente. Tem um batom, uma coisa ou outra que eu tenho que colocar na outra gaveta, que eu fui determinando elas conforme eu fui arrumando. Skincare. Batons e blushes. Tem uma base ali perdida. Pós, mais blushes. Então, acho que eu vou trazer os blushes pra cá, que estão ali em cima. Bases. Basicamente base. Tem um protetor ou outro que não coube ali na do skincare. Essas gavetas são fininhas, né? E aqui coisas de olhos. Então, ainda vou dar mais uma melhorada. Eu acho que isso aqui tudo, ó, eu vou desapegar. Quase tudo, basicamente. Uma coisa ou outra que sai. Tipo, esses cílios. Essas paletinhas aqui, ó, que eu gosto de usar pra colocar a sombra solta. Principalmente se eu vou dar curso. Enfim. E o resto, acho que vai quase tudo para doação. E aqui nesse acrílico, eu já peguei ele, mesmo antes de encher esse gaveteirinho aqui. Porque o que tá aqui, ó, eu lembro que eu tirei de um dos acrílicos. Então, eu tentei já separar as caixas de acordo com como tava arrumado, sabe? Então, bora encher esse negócio. Olha, amigas, como ficou o cozy. Hoje eu ainda vou terminar, ó. Eu coloquei aqui algumas necessárias, que é o que eu tô usando mais no dia a dia. Aquelas duas eu já esvaziei, tem só essa. Aí aqui tem umas blusas, mais blusas, mais blusas, calças. Lá eu aproveitei pra jogar umas coisas de cama. Que estavam lá embaixo só fazendo poeira. E o maior progresso foi aqui, ó. Que eu pendurei muita roupa. E agora tem só que arrumar, que aqui tá com o parafuso frouxo, ó. Não vai dar pra vocês verem. Ali, ó. Tá frouxinho? Dá pra colocar isso aqui no lugar e eu botar as blusas aqui pra baixo. Liberar mais espaço aqui pra vestido, camisa, roupas mais longas, né? Aqui mais roupa, calça, polos do boy. Camisas do boy, coisas do boy. Enfim. Mais necessaire. Aí coloquei aqui alguns sapatinhos meus que eu não queria que estragasse. Gente, olha essa sandália, que acontecimento da Adriana K. Sério. Muito anos 90, né? Eu nasci em 91, então imagina se eu não tô amando ver coisas dessa época na tendência atual. Aí passa muito carro aqui. Eu tô bem no quarto da frente da casa, sabe? Então, enfim. E agora, ó. Eu coloquei várias roupas aqui nessa arara. Algumas vão pra lá. Outras que são essas de couro, assim. Que eu nem cheguei a ensacar, na verdade. Eu já fiz a mudança com elas só protegidas, assim. Pra não estragar, né? Porque roupa de couro, roupa de vinil, assim, ó. Estraga muito fácil, né? Então, já deixei elas penduradas aqui. Aqui tem mais uns cabides. Aqui era uma caixa que tô quase terminando com ela. Mas agora eu parei. Até arrumar, né? Aquele ferro ali que eu mostrei pra vocês. Porque eu preciso organizar esse acrílico. Esse gaveteiro aqui já venci. Ó, como ficou. Deixa eu mostrar pra vocês. Não tá super organizado, tá? Aqui tem coisa de iluminador, basicamente. Tem um batom. Uma coisa ou outra que eu tenho que colocar na outra gaveta. Que eu fui determinando elas conforme eu fui arrumando. Skincare. Batons e blushes. Tem uma base ali perdida. Pós, mais blushes. Então, acho que eu vou trazer os blushes pra cá. Que estão ali em cima. Bases. Basicamente base. Tem um protetor ou outro que não coube ali na do skincare. Porque devem ter que são fininhas, né? E aqui coisas de olhos. Então, ainda vou dar mais uma melhorada. Eu acho que isso aqui tudo, ó. Eu vou desapegar. Quase tudo, basicamente. Tem uma coisa ou outra que sai. Tipo, esses cílios. Essas paletinhas aqui, ó. Que eu gosto de usar pra colocar a sombra solta. Principalmente se eu vou dar curso. Enfim. E o resto, acho que vai quase tudo para doação. E aqui nesse acrílico, eu já peguei ele. Mesmo antes de encher esse gaveteirinho aqui. Porque o que tá aqui, ó. Eu lembro que eu tirei de um dos acrílicos. Então, eu tentei já separar as caixas. De acordo com como tava arrumado, sabe? Então, bora encher esse negócio. E olha o que eu tô usando. Quem lembra, gente? Vocês são apaixonadas nesse maquicãozinho. Toda vez que eu uso, me perguntam de onde é. E ele tá bem grande, né? Pra mim. Mas pra usar, assim, tipo, pra ficar confortável em casa. Eu tô adorando usar ele, sabe? Ele é da Farm, gente. Comprei há muito tempo atrás. Tô pensando se eu dou aquela apertadinha, né? Pra marcar a silhueta da operada. Ou se eu deixo assim mesmo. Não sei. Mas olha, isso aqui era de quando eu tinha quase 100 quilos. Tô gostando de usar assim também, confesso. Tanto que eu tô na dúvida. Porque senão a gente vai ficando só com roupa apertada, 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 né? E não tem uma roupa soltinha, confortável. Porque essa tá soltinha um pouquinho demais, né? Então eu vou abrir aqui agora, que a galera da operação embalou muito bem isso aqui. Porque eu pedi também, né? Acrito. O fato de quebrar é frágil, enfim. Então é fácil de quebrar. Mas se bater, né? Quebra. Não tem jeito. Foi. E aí vamos começar. Arrumação. Agora eu vou pegar tudo que tá aqui, então. Que eu já tinha separado de um dos acrílicos. E vou começar a guardar aqui. Na real, eu confundi. Eu achei que isso aqui era do acrílico mais alto. Que era do gaveteiro da penteadeira. E como a penteadeira não tem nem previsão pra eu montar. Eu já vou colocando aqui mesmo. Porque não tem o que fazer, né? Penteadeira pra depois que tiver tudo pelo menos pintado. Mesmo que eu vá fazer alguma mudança de imóvel planejado e tal. Que eu vou fazer. Mas mesmo pra pintar ainda vai demorar uns dias. Então prefiro arrumar duas vezes do que continuar nessa bagunça. Eram basicamente coisas de sobrancelha. E vocês me perguntam bastante. Quando que eu considero que algo venceu? E depende do produto, tá? Amigas, por exemplo. Máscara de cílios. É uma coisa que eu não deixo mais de seis meses. Independente de ser... Depois de aberta, né? Independente de ser importada ou nacional. Porque é uma coisa que não adianta. Vai direto ali, né? Do nosso olho. Então eu acho que não vale a pena correr o risco. Ah, se é um produto tipo esse. De sobrancelha. Se é uma sombra. Vou colocar pra cá essas máscaras. Porque máscara eu acabo... Usando mais do que isso aqui. Isso aqui eu ponho lá pro fundo. Se é uma sombra. Se é um produto tipo um blush. Aí realmente eu uso até eu perceber que houve alguma alteração de textura, de cheiro. Ali eu descarto, sabe? Mas se não houve, eu continuo usando. Não vou mentir pra ti. Ah, Duda, mas se tu for atender. Hoje em dia eu não atendo mais, né? Então é basicamente em mim, nas meus modelos que eu uso. Nas minhas modelos, como eu não sou eu, né? Eu também tenho esse cuidado de não usar a coisa que tá vencida. Porque também depois se dá algum problema ela trabalha com isso, né? Então dê uso livre. Mas em mim, amiga. Nas minhas amigas, que eu maquio de vez em quando. Nas parentes. A gente usa até alterar essas questões e tá tudo certo. Tem muita gente que eu dou também alguns produtos. Que querem, né? No caso, produtos mesmo que não... Já estão abertos há mais de seis meses. E elas aproveitam muito bem, sabe? Então é relativo mesmo. Eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nessas características que eu falei. Pra daí sim determinar se dá pra enrolar e continuar usando. Ou se tem que ir pro lixo mesmo. No momento aqui eu tô com várias máscaras de cílios abertas. Então eu já vi que vai ter algumas aqui que eu já vou passar pra frente antes que estoure os seis meses, sabe? Mas eu vou arrumar de qualquer forma tudo. E aí depois eu faço a limpa, porque eu prefiro fazer assim. Isso aqui é um batom que já vai pra doação. Vou colocar ali naquela caixinha. Aqui também, ó. Coisas que provavelmente ou vão pro lixo. Se já tiver vencida há muito tempo. Eu vi essas coisas com a reoperação. Na real, às vezes, se tá vencido há bastante tempo, eu nem arrisco. Eu já coloco fora mesmo. Porque é mais garantido, né? Do que doar pra alguém que às vezes não sabe, vai usar e pode ter algum problema. Então, depende real. Ó, esse aqui, por exemplo, tá novinho. Eu deixo aqui atrás. Nem foi aberto, nem nada. E eu acabo tendo muita coisa aberta, porque eu testo, né, amigas? Até pros vídeos, pra vocês. Pra conhecer o produto do meu trabalho e testar coisa. Então, muitas vezes, eu tô com muita coisa aberta por conta disso. Mas se eu não tivesse, né, que abrir pra testar e tal, com certeza eu deixaria fechada pelo máximo de tempo possível, né? Mas não rola, porque eu preciso pra fazer conteúdo, fazer resenha e tudo mais. Esses peel-offs pra sobrancelha aqui, por exemplo, da Lyrics, ó. Já vou desapegar. Tem mais um aqui, ó. Daí tem esse aqui da Vult, que é um gelzinho que eu abri não faz muito tempo. Vou deixar aqui. Mais um, Brawl Set. Que vai... Esse da Eudora é bem legal. Ele é peel-off também, então, quando ele vai ficar... Delineador líquido, marrom café da Avon, que eu testei, não faz muito, ó. Vou deixar aqui, mas não vai entrar nessa gaveta. O único produto de sobrancelha que eu tenho sombra, acho que é esse aqui, ó. Porque, realmente, eu uso muito mais pomada hoje e gel do que sombra. Acho que fica muito mais bonito, mais natural, né? Esses aqui, acho que a maioria são de boca. Não todos, mas a maioria é. Esse é de olhos. Esse é de olhos, eu acho, também. É. Olhos, boca, 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 boca. Olhos. Lip tint da Avon. Vocês já usaram esse lip tint, gente? Ele é muito bom, viu? É baratinho, tem uma duração boa. Quando ele sai, ele deixa uma cor na boca. Eu gosto bastante dele. Mas ele não vem pra essa gaveta. E nessa gavetinha aqui que eu tô colocando o lápis de olho, eu já vou colocar delineador também. Assim que eles aparecerem. Porque quando a gente quer, eles não aparecem, né? Normal. Delineador líquido. Lápis para olhos. Caneta delineadora que ele vai ler aqui. E primer de olhos, por enquanto, pelo menos, também. Assim como cola de cílios. Vou colocando e depois eu arrumo. Quase, senão demora demais. Será que eu gosto desse lápis, gente? Tipo, a quantidade de lápis de boca que eu tenho. Deixar um lápis assim é porque eu amo demais. E acho que esse aqui já é o terceiro ou quarto na Essence Pies que eu tenho da MAC. Eu amo esse lápis. Mais umas coisas de sobrancelhas. Mas depois, realmente, eu vou ver. Pra limpar mais as coisas aqui que eu tenho. Porque tá demais. Tá doido. Não, não. Não dá. Inclusive, se vocês quiserem ver um vlog de limpa, de eu fazendo essa seleção pra doação. Se não tiver vencido as coisas que não tiverem vencidas, eu posso fazer um kitzinho, sortear pra vocês. Comentem aí se vocês querem, o que vocês acham. Eu fazia isso mais, né, antigamente. Mas como faz tempo que eu não faço, não sei se vocês ainda curtem, né? Daí aguardo os comentários das senhoras. E agora, ó, temos basicamente esponjinhas ali e produto de lábio. Então vamos fazer uma outra gavetinha. O lábio eu vou deixar aqui. Isso aqui é tampa de lápis perdida. Caneta nada a ver. Tem que ter umas coisas nada a ver, né? Vou colocar tudo aqui e depois eu faço a seleção. Em outro dia, que eu vou ficar ou não. Hoje é dia de botar coisa no lugar. Lip tint novo, lip tint usado, gloss, batom. Vou colocar tudo junto. Amigas, venci! Nem acredito! Coloquei até umas máscaras de cílios que estavam lá. Lembra que eu mostrei? Tudo aqui. Aqui, então, ficaram produtos de olhos. Tipo lápis, primer e tal. Boca. Blushes. Também tirei dali. Deixei só os iluminadores que também acho que vou passar pra cá. Olha como ficou aqui. Gente, isso aqui tá duro de pó. Só de ficar aqui esses dias. Desde que a gente trouxe a mudança. Vazio. Isso aqui são esponjinhas que eu tenho que lavar. Eu coloquei aqui já antes de sair, né? Da mudança. Pra lembrar que eu tinha que lavar. E aí, eles são lentes que sempre ficaram aqui. Aí, depois, eu acabo colocando outras coisas aqui. Enfim, que eu não uso tanto, sabe? Eu adoro essa caixa. Eu ganhei de um press kit. Ela é muito útil. E esvaziei também essa aqui, ó. Tinha vários blushes. Ai, que alegria. Daí, agora eu já trouxe mais uma, né? Porque a vida é assim. Essa caixa aqui tem muita aleatoriedade. Meu Deus, tem pano. É que também já misturou, né? Muita coisa. Coisa de teclado. Vou colocando pra cá. Pra não deixar só as maquiagens mesmo. E aí, vou colocar essas paletas. Ó, isso aqui é enfeite. Que eu e a mãe fomos aproveitando os espacinhos que tinham. Em caixas apertadas pra ir colocando as coisas pra não quebrar. Olha ali que sem vergonha. Eu achou chaguinha, mas eu não achou boba. Achei um banquinho aqui pra mim. E agora já arrumaram ali, tá ali o trilho. Daí, eu já vou colocar mais roupa ali dentro também. Então, pra essa gaveta. Daí, eu vou colocar as coisas que tem nessa caixa que eu te mostrei. Que basicamente são paletas. Então, por enquanto. É aqui que elas vão ficar. Acho que é paleta mais assim, ó. De contorno. Pelo que eu tava olhando. E nem são todas as minhas paletas. Eu preciso descobrir onde estão as outras. Pra já colocar aqui também. Mas isso a gente vai descobrindo, né, amigas? A gente vai abrindo uma caixa. Tem uma surpresa. Muita coisa eu lembro, né? Porque eu ajudei em empacotar tudo. Mas tem coisas que parece que eu tô fazendo compras, sabe? Ah, tem isso daqui, que legal. Então, tudo tem um lado bom na vida, né? Tudo tem um lado mais divertido, assim. Ah, isso aqui é de sobrancelha. Já sobe. Menina, olha. Eu nem sabia que eu tinha tanto produto de sobrancelha na minha vida. Jesus. Achei mais umas menores aqui também. Numa caixa que tava aqui dentro, ó. Iluminador eu sei que eu vou colocar em outra. Então, já vou deixar aqui. Blush a gente já coloca pra cá. Essa daqui também é de contorno. Já vou deixar com essa. Mais uma paletinha de blush. E essa bem de baixo aqui, ó. Eu vou colocar paleta de corretivo. Tem umas que eu já tinha até guardado. Provisualmente não vai bater aqui, ó. Minhas paletas da Criolã. Minhas relíquias. Gente, isso aqui eu tenho uns 12 anos. Aí tu só vai trocando o refil, sabe? Então, tem várias aqui que eu já troquei. Tem outras que não. Tipo, por exemplo, essa laranja aqui eu nunca troquei. Enfim, depende, né? Tem que dar uma limpada nas bichinhas. Porque também veio na mudança bagunçando tudo, ó. Daí suja, tudo. Até tava limpinha, ó. Na medida do possível também, né? Pra uma latinha dessa que tem 10, 12 anos. Vou colocar essas paletas vazias aqui também. E de maquiagem aí ficou só... Aquilo ali agora... Mais uma caixa vencida, amigas. Nem creio. Aquela ali é coisas aleatórias, né? Essa do lado aqui. Cílios postiços e essas coisas aqui, ó. Eu vou ter que fazer no outro acrílico. Eu comecei a colocar as blusas ali pra baixo. E que nem eu falei pra vocês. Hoje eu vou limpar o closet da suíte. Então eu vou ter mais espaço. Mas mesmo assim eu já quero ir tirando, botando essas roupas no lugar até eu limpar lá. Porque aí parece que, né, a coisa já vai tomando uma forma melhor, assim. Então... Bora colocar... Esse monte de roupa no lugar. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto